Abusadores vão fazer você se alegrar com migalhas. Quem come migalha sempre está na falta. Você está num relacionamento aonde ele vai fazer você se satisfazer com o pouco ou achar que pra ganhar alguma coisa você tem que fazer por merecer. Já parou pra pensar nisso? É a maneira que ele tem de prender você num relacionamento. Sabe por quê? Porque nós temos algo chamado ego. E quando nós temos o nosso ego desafiado, a nossa tendência é entrar pro confronto. O cara chega pra você e a pessoa chega pra você e fala assim, ser de luz lá e fala Você não merece porque você não sabe amar. Porque se você me amasse, você faria isso. Se você me amasse, você faria aquilo. Se você me amasse, você... E aí ele desafia você. Você vai entrar na parada. Então ao invés de você ir embora, você vai falar Agora eu vou provar pra ele que eu amo. Aí você vai se sentindo desafiado. Como assim eu não amo? Como assim eu não sirvo a Deus? Como assim eu não sou crente? Como assim eu não sou espiritualizada? Como assim eu não tenho coração bom? Porque ele vai falar assim, você fala que eu sou ruim, mas ruim é você. Você fala uma coisa, mas você prega outra. Você quer provar pra pessoa que você é legal. Você quer provar pra pessoa que você é bacana. Você quer provar pra pessoa que tu vale a pena. Você quer provar pra pessoa que tu dá um caldo. Eu vou provar pra ele que eu sou uma mulher que vale a pena. Eu vou provar pra ele que eu sou uma mulher assim, que eu sou uma mulher assado. Eu vou provar pra ele. Aí você, ao invés de você sair dele, você fica no jogo da prova. Brigando, brigando por validação. Brigando, brigando por ser reconhecida. Brigando, brigando, brigando pra ser vista. Brigando, brigando, brigando pra receber alguma coisa de em troca. E nesse jogo, o que vai te restar são migalhas. Então, o desafio agora é esse. Não se contente com comida ruim. Não se contente com o resto.